Olá investidores, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise técnica da Gala Games. E cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de deixar aquele like pra você fortalecer o canal, mostrando pro YouTube que o conteúdo do vídeo é legal e que mais pessoas vão gostar. E se você for novo, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra que você possa continuar acompanhando a atualização das nossas análises que são sempre voltadas aqui para o mercado cripto, certo? A Gala nesse momento tá sendo cotada aqui a 5 centavos de dólar, né? A Gala que veio se encontrar com aquele retângulo vermelho que a gente tinha projetado aqui em análises anteriores, né? A gente fez uma projeção aqui utilizando o método Fibonacci na confirmação daquele primeiro pivôzão, né? A gente tinha um alvo justamente ali nos 5 centavos de dólar e é justamente a região que ofereceu aqui um suporte pra Gala, né? A gente reprojetou esse movimento aqui de impulso de baixa, então a Gala veio buscar aqui o nosso primeiro alvo aqui no 38 de Fibonacci na projeção, né? E entendo aqui, pessoal, que a gente tem aqui um movimento se formando aqui na Gala que pode trazer pra gente aqui uma expectativa da gente ver ela vindo acessar aqui esse retângulo verde, tá? Claro que isso vai depender muito da movimentação do Bitcoin lá, né? Com o Bitcoin se projetando pra cima, eu acredito que a Gala tem essa possibilidade de vir buscar esses níveis aqui. Ó, a gente vai ter um alvo técnico aqui pra Gala, ó, aqui na faixa dos 8 centavos de dólar, né? Justamente aqui na base inferior desse nosso retângulo. A gente costuma aqui no canal sempre praticar aqui os nossos alvos determinando regiões, né? E não exatamente um preço cravado, então a gente tem esse retângulo verde aqui que corresponde aqui com a nossa região de alvo projetando aqui um movimento de alta a partir desse impulso aqui que a Gala realizou aí nos últimos dias. a gente precisa ter uma confirmação ainda de que ela pode ir lá buscar aqueles níveis. Um sinal importante seria o rompimento ali do topinho que foi deixado ali nos 6 centavos de dólar, né? Na fração 0,06149. Então rompendo aqui, a gente teria então a confirmação desse alvo pra dentro dessa região aqui. Esse alvo também iria coincidir com esse retângulo... Desculpa, com essa reta diagonal aqui que é uma linha de tendência de baixa, né? Entendo que essa região aqui pode oferecer uma certa resistência pro preço da Gala quando ela viesse encontrar, tá? Com esses níveis de preço aqui. A gente ainda não enxerga aqui um contexto assim tão otimista que a gente possa projetar uma reversão de tendência que possa levar a Gala nesse momento aí buscar o topo histórico dela. Sei que tem muita gente com expectativa em relação a isso. Eu acredito que o mercado cripto ainda vai passar por um período de acumulação antes da gente ver a gente entrar aí em uma bullrun novamente. E, bom, pra gente ter uma expectativa um pouco maior, a gente precisaria ver a Gala se projetando, quem sabe vindo aqui tocar o nosso alvo, né? Quem sabe ela faria uma correção após isso. E aí seria muito importante a gente ver ela formar um pivô de alta assim, ó. Já acima dessa linha de tendência de baixa aqui, certo? Com isso, ela configuraria aqui aquela sequência de topos e fundos ascendentes, né? O que formaria aqui uma tendência terciária de alta. A Gala ainda não entrou em tendência terciária de alta. A gente vê que o Bitcoin e várias outras criptomoedas estão numa tendência terciária de alta. A Gala ainda não. Vamos ver se ela vai lá buscar os nossos alvos pra que ela possa também configurar aí essa tendência. Lembrando que a tendência terciária é a mais fraca de todas elas, né? A tendência mais forte é a primária, depois a gente tem a tendência secundária que é a intermediária e a tendência mais fraca é a terciária. Mas aqui a gente observa aqui uma sequência de topos e fundos descendentes e tanto na tendência secundária quanto na terciária, né? Então, vamos ver o que acontece aí nos próximos dias pra Gala, que pode configurar aí um contexto mais interessante. Eu tava vendo aqui que pelo OBV, esse indicador que traz pra gente um saldo de volume financeiro, cara, a gente tá muito próximo de formar um novo topo histórico desse indicador. Olha só. Topos e fundos ascendentes aqui. A gente tem uma região aqui que, em relação ao volume financeiro, tem proporcionado aqui uma certa resistência, né? Eu acredito que a Gala rompendo esse retângulo verde aqui de volume financeiro, a gente pode ver aqui, então, ela se projetando pra cima, de repente até com uma certa agressividade, né? A gente percebe que o preço dela se projetou pra baixo durante todo esse período de correção aí, só que em relação ao saldo de volume financeiro, quando a Gala se projeta pra cima, tem mais volume entrando do que quando ela se projeta pra baixo. Então, esse é um contexto aqui muito positivo. Eu vou migrar aqui pro time frame semanal pra mostrar pra vocês que a gente também tem alguns sinais interessantes aqui, trazidos por outros indicadores também. No semanal, a gente tem aqui, ó, deixa eu só ajustar o chart pra ficar mais claro. A terceira semana já, apresentando aqui uma barrinha verdinha, uma barrinha compradora aqui no Alsom Oscillator, né? Mostrando pra gente aí que, pouco a pouco, esse movimento de impulso de baixa tá perdendo força. E aqui pelo MACD, a gente tem aqui já um contexto onde a gente já tá quase vendo aqui as duas médias exponenciais se cruzando, né? O cruzamento dessas médias exponenciais, nesse caso, vai dar aqui um sinal de compra que no time frame semanal é um sinal de compra muito forte, né? A gente vê aqui, ó, que as barrinhas, elas já estão, pouco a pouco, querendo se projetar pra faixa positiva da escala do indicador, né? E quem sabe aí se a gala continuar se mantendo ali no nível de preço atual, até se projetar pra cima, a gente pode ver, talvez até na próxima semana, um sinal de compra sendo dado pelo MACD em um time frame semanal. Então a gente tem que ficar bastante atento em relação a isso. Isso reforça também aqui a nossa expectativa de ver a gala se projetando pra vir testar então essa linha de tendência de baixa aqui e de repente se encontrar aqui com o nosso retângulo verde, nossa região de alvo técnico. Certo? Eu vou voltar a atualizar a gala aqui no canal nos próximos dias se você gostou não esquece então de deixar o like e de se inscrever pra você continuar acompanhando a atualização da gala, do Bitcoin e de várias outras criptos que eu trago aqui. Um abração e até o próximo vídeo.